Galera, vocês estão... Gente, olha isso! É o Dog Day! E o que o Bart tá fazendo ali? Essa não. Eu acho que o Bart não viu que o Dog Day tá atrás dele, gente. Ah, toma! Pronto. Ô, Bart, o que tá acontecendo? Ah, que barulho fez! Escutou o barulho aqui, o Estrondo. O Lucas, meu pai, ele tá lá em cima... Gente, o que é isso daqui? Ele tá lá em cima porque ele tá com medo das piores professoras. Porque as piores professoras querem pegar a gente e o carro dele estragou. Tá, mas peraí, eu não tô entendendo. Por que a pior professora quer pegar você? Porque eu não quero ir pra escola, hein? Eu não gosto muito de ir pra escola. Aí, eu sei que eu tô indo pra escola, mas eu não gosto muito da polícia. Mas aí ela quer que eu vá pra escola, ela tá com ela atrás de mim. E o carro do meu pai estragou, agora a gente precisa encontrar uma peça pra ele funcionar e a gente sair daqui. Tá, então peraí. Tem um exército de piores professoras lá, gente. Gente, a gente sabe que aquela professora ali não é uma pessoa muito legal, não, gente. Aquela lá não é muito legal, não. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu posso ajudar vocês a procurar a peça. Mas o que eu tenho que fazer? Ô, Homer, o que você tá fazendo aí em cima? Ai, eu tô de bacana aí. Eu tô com medo porque as piores professoras vão pegar a gente se eu ficar lá embaixo. Então, eu tenho que dar um jeito de encontrar a peça do meu carro que tá estragado. E se você quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz, hein? Tá, eu posso te ajudar. Eu e o pessoal de casa, a gente pode te ajudar. Mas o que a gente tem que fazer? Você precisa encontrar o ônibus que está parado nessa avenida aqui, ó. Se você conseguir... Gente, olha o tamanho daquela pior professora. Cês tão vendo? Quem que é aquela pior professora gigante? Ô, Lucas, aquela lá é o chefe ou a pior professora. Se você conseguir destruir ela, você vai acabar com todos os outros piores professoras bugadas. Tá, gente. Então, vamos lá. Ele quer que eu encontre uma peça pra colocar aqui no carro e eles poderem sair daqui. Só que, ô, Bart, você tem que tomar um pouco de cuidado e atenção. Porque tinha um dog day gigantesco atrás de você que você nem viu. Ah, tô de bocada. Eu não vi mesmo, não. Eu achei que era o cachorrinho. É, não é o cachorrinho, não. Ele ia te pegar. E tem um drone aqui. Ô, Bart, eu posso usar seu drone pra dar uma olhada lá no tanto de piores professoras que tem? Ah, pode sim. Eu entendo que peguei um pouquinho, brinca, mas lembra de ajudar a gente que eu tô com medo dela. Ah, gente. Então, vamos lá. Eu vou... Peguei aqui o drone. Eu vou subir um pouquinho o drone. Vamos ver. Eu vou lá nas piores professoras, gente. Olha o tanto de pior professora que tem, gente. Tem um monte de piores professoras. Ó. É um exército mesmo. E a gente sabe como que elas funcionam, né, gente? A gente sabe que se a gente... Ai, olha a cara delas. E elas... A gente sabe... Nossa, olha o tamanho daquela lá atrás. Ah, um ônibus. Eu tô vendo um ônibus. Olha a cara delas. A gente sabe que se a gente chegar perto delas e a gente olhar pra elas, elas não se mexem. Elas ficam paradas. Só que se a gente olhar pra trás, elas se mexem, gente. Então, vamos lá ver aquele ônibus. Ó, gente. Eu tenho uns dog days aqui. Olha só o tamanho dessa, gente. Ela é gigante. Olha a cara dela. Essas daqui, perto dela, elas são bem minúsculas, gente. Olha o tamanho dessa. Ela é gigantesca. Tá, vamos lá ver o... Vamos lá ver o ônibus. Ó, o ônibus tá atrás dela. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de derrotar a gigantesca pra gente conseguir pegar o ônibus. Gente, ó, o ônibus tá bem aqui, bem sossegadinho. Tá, então... O que a gente vai ter que fazer? A gente precisa de um plano. Eu vou tentar chegar aqui no ônibus. Mas pra isso, eu preciso passar por todas essas piores professoras, gente. Eu não sei... Eu vou tentar passar aqui, ó. Rapidão. Um, dois, três e... Fala! Ó, ela quebrou meu drone. Essa não. Eu perdi o drone. Ah, mas brincadeira. Você vai lá pegar meu drone de volta aí. Eu paguei caro desse drone. Foi um real. E... Aí eu pego meu drone de volta. Não foi real, não. Eu tô pegando dois. Eu comprei esse daí. E foi muito caro. E foi 1,50. Gente, deixa eles discutirem, né? Mas eu vou lá, então. Tá, então eu vou dar um jeito de pegar o drone... Seu drone de volta. E eu vou encontrar a ferramenta lá pro carro, tá? Ah, tá bom. Então eu tô sossegada. Tá, então vamos lá, gente. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Ter muita atenção com a pior professora. Porque se a gente olhar pra trás, ela vai querer pegar a gente. Bom, então deixa eu subir aqui no carro. Deixa eu ir lá. Ó, fica aí. Vocês quietem. Não dá pra vocês saírem daí, não. Ó, elas estão aqui. Como vocês podem ver... Elas estão se mexendo. Ai, elas estão vindo. Ó. Ai, os Dog Days também. Ai, tem uma lá na floresta. Ai, eu olhei pro lado e elas quisesm me pegar, gente. Calma. Toma. Pronto, me livrei de um Dog Day. Ai, olha o tanto. Elas querem me pegar, gente. Elas estão só esperando. Ai, ai. Elas estão só... Gente, ah, deu um susto. Não vale, não. Sai! Ai, foi muito perto. Tá, ó. Tá vindo outro Dog Day aqui. Esses Dog Days, gente, eu confesso. Eu tenho um pouquinho de medo. Lembrando, você vai assistir esse vídeo até o final. Já deixa muito like aqui no vídeo. Já comenta pior professora aí dos comentários, gente. Que é essa pessoa que é a bugadinha. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu... Elas estão indo lá pra onde tá o... O Homer, gente. Calma. Pronto, me livrei de uma. Agora... Cadê a gigantesca? Cadê a pior professora gigantesca, gente? Ela deve ter se escondido por aqui em algum lugar. Bom, galera, eu tô procurando a pior professora gigantesca, mas ela desapareceu. Aonde será que ela... Olha o tamanho dela, gente. Ela é gigante... Tem outra lá longe, ó. Tentar acertar ela daqui, ó. Toma. Tem uma atrás de mim. Ai, gente. Tá, peraí. É um pouco difícil, porque tinha uma atrás de mim, só que se eu olhasse pra ela, a outra iria me pegar. Então eu preciso dar um jeito de chegar lá no meu carro, gente. O mais rápido possível. Tá, então deixa eu correr. Toma. Pronto, consegui me livrar de uma. Ok, deixa eu pegar meu carro. Olha o tamanho daquela lá, gente. Ela é gigantesca. Tá, deixa eu correr daqui. Sai daqui, eu tô medo de vocês, não. Eu vou tentar correr lá pro ônibus, galera, pra gente dar um jeito de pegar essa ferramenta. Ela estragou o ônibus. Não acredito nisso. Eu acho que ela estragou o ônibus. Ela fez algum feitiço pra ele desaparecer, gente. Eu acho que ela fez algum feitiço pro ônibus desaparecer. E o drone do Coisilho? Eu preciso pegar... É, gente. A Coisilho pra dormir tá de brincadeira. Eu vou precisar de outro carro aqui, rapidinho. Não, esse carro não é feio. Deixa eu pegar esse daqui. Pronto, gente. Vamos lá. Eu preciso dar um jeito de conseguir chegar lá. Mas eu acho, galera, que a gente consegue dar uma volta. Cadê, ó? Deixa eu passar. Ó, o Bart tá ali. Eu vou tentar, galera, dar uma volta aqui, ó. Calma aí, ó. Nossa, eu tô muito rápido. Tá, eu vou tentar dar a volta e sair lá pelo outro lado, gente. Porque se eu chegar lá do outro lado, eu vou conseguir pegar o ônibus. Tomara que ela não tenha estragado o ônibus, gente. Ó, 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 ó a rampa. É isso que dá noiar pra frente. Calma aí, gente. Vamos lá. Tá, é... É só a gente ir aqui reto. Vamos correr. Vamos correndo. Tá, eu não tô vendo nenhum sinal dela ainda. Ainda não tô vendo nenhum sinal dela. Cadê ela, gente? Cadê ela? Eu acho que ela tá nessa outra parte aqui, ó. Ó, ó, olha a rampa, gente, ó. Tá, ok. Tá bom. Chega de gracinha. Tá, agora, gente, a gente precisa... Ô, ô, ô. Vixe, rodou, gente. Calma aí. Ai, ali ela. Olha isso, gente. Ela tá bem ali e meu jipe tá ali. Tá, eu preciso achar esse ônibus. Será que se eu olhar pra trás, ela vem... Ó, tem uma bem ali também, ó. Pronto, me livrei dela, ó. Essa daqui ela tá parada. Ela não tá se mexendo, gente. Ó, ela tá estátua. Ai, ela me pega mesmo assim. Gente, ela me pega mesmo assim. Caraca. Bom, gente, eu tô aqui tentando correr dela, mas... Aquela ali, ela é uma estátua gigantesca. Que quando eu chego perto dela, ela me pega, gente. Tá, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Correndo. Acelera. Acelera. Como assim? Como que ela me pegou e o carro continua andando, gente? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Quer saber de uma coisa? Vamos, então, se livrar de todas elas. Vamos se livrar dessa. Toma. Ai, vamos se livrar dessa daqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma escondida aqui, gente. Calma. Ó, tem uma lá longe. Toma. Agora, vamos lá na chefona, na gigantesca. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar pra ela como que se brinca, gente. Porque ela tá achando que ela é aqui. Ela tá achando que é melhor que a gente. Vamos lá. Ah, tem duas aqui, ó. Toma. Ixi, o que é isso? Mas eu não vou ali. Eu nem vi que você tava aí. Eu nem vi que ela tava lá. Calma. Eu também primeiro preciso encontrar o ônibus, né, gente? Sem o ônibus, a gente... Toma. Toma. Ah, ela se escondeu atrás da pedra. Ó, ela subindo lá. Acho que eu não vi ela lá. Ela acha que eu não vi ela lá. Cadê? Pronto. Acho que eu consegui. Bom, gente. Depois de muito tempo procurando, eu consegui encontrar o ônibus. Vamos levar lá o ônibus pro Homer pra ele conseguir encontrar essa peça que ele precisa. Que eu não faça ideia da etiquetar essa peça. Então, vamos lá. Já, já a gente volta pra gente acabar com aquela gigantesca lá, gente. Porque a gente sabe que aquela gigantesca lá... Ela tá fazendo aparecer outras piores professoras, gente. Então, vamos lá. Deixa eu acelerar esse ônibus aqui. A ver se eu cheguei. Cheguei aqui, gente. Calma, não tem freio. Tomei um pouco, gente. Eu encontrei o ônibus e agora o que a gente precisa fazer? Ai, tá subindo. Cadê? Deixa que meu pai resolve se eu tô essa ruim. Tá, gente. Então, deixa eu ajudar o Homer a sair dali de cima. Ô, Homer, desce. Vem. Calma, gente. Deixa eu ajudar ele a sair daqui. Tadinho. Ele ficou preso lá em cima. Isso tudo era o que ele tava com medo, gente. Da pior professora. Por isso que ele subiu ali. Pronto. Vem. Desce daí, ô. Ela precisa ter descido. Ai, tá subindo. Cadê? Achei que se ele segurar, eu me joguei. Tá, então, vamos lá, Lucas. A gente primeiro precisa arrumar essa linda maravilha desse carro aqui. Como? Você achou o ônibus? Vamos lá, então, no ônibus. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Aqui atrás do ônibus tem uma peça que eu preciso. Ela fica... Ai, eu não sei onde fica. Acho que fica aqui dentro, aqui em algum lugar. Achei, achei a peça. Tá, agora eu tenho que vir aqui no meu carro assim. Aí, aí eu coloco essa peça aqui dentro. Calma aí. Ó, eu vou fazer uma mágica quieta. Tito, 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 tito. Gente, ele é bem doidinho. O que ele tá fazendo? Tá. Eu acho que ele vai conseguir resolver o problema. Vamos ver, vamos esperar, né, gente? Ó, ele tá lá só olhando. Será que ele vai conseguir? Eu acho que ele conseguiu resolver. Ah, eu tô te falando que eu consegui resolver. Eu sou muito bom. Agora, Lucas, a gente tem que se resolver com aquela pior professora gigantesca lá. Tá vendo aquela gigantesca? A gente tem que se livrar dela agora o mais rápido possível. Tá, então, deixa eu... Calma, acho que eu sei como resolver daqui, ó. Toma. Vamos ver se vai acertar. Pronto, resolvido. Resolvido, gente. Então, agora eu acho que eu já posso ir, né? Ah, não é que eu esqueci meu drone? Eu esqueci meu drone não. Mas você tem sorte que eu não quero mais ele. Porque meu pai vai me dar outro. Eu não tenho um drone, você não. Tá brincando, não é eu? Ah, é, é, é. E agora, Lucas, depois eu falo pra comprar o drone pra mim. Tá, gente. Então, já consegui ajudar eles. Então, vamos sair da... Onde esbugou, gente, por aí. Tá, consegui ajudar eles. Vamos embora daqui, que agora eles conseguem também ir pra casa deles. Mas, então, gente. Esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá, achei esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.